Olá, bem-vindos a esse aulão de véspera voltado para o Instituto Verbena. Vai fazer concurso dessa banca, vai prestar concurso cuja banca realizadora seja o Instituto Verbena. Então já assiste essa aula, porque a gente vai falar de português e redação. Quem não me conhece, eu sou a professora Paula Pombo, professora de português e redação para concursos públicos. Perfeito? Então vamos lá, já pega papel, caneta e vamos começar a nossa aula. O Instituto Verbena era conhecido como UFG, a banca UFG, né? Ele pertence aí à Universidade Federal de Goiás, que é um órgão proveniente da mudança de institucionalidade do Centro de Seleção UFG, aprovada pelo Conselho Universitário da UFG em 24 de junho de 2022. A UFG tem mais de 50 anos de tradição em concursos, processos seletivos, cursos e etc. É muito interessante a gente pensar o seguinte, que o Instituto Verbena, ele é recente, né? Tem aí mais ou menos um ano, pouco mais de um ano, ok? E com a mudança de nome, com a mudança de titulação, digamos assim, também houve mudança aí na realização, na cobrança dessas provas. Vale a gente lembrar aqui, que a UFG, né? Enquanto banca UFG, a gente tinha uma banca muito interpretativa, que trazia textos extensos, né? E agora, com o Instituto Verbena, a gente percebe que houve aí uma mudança. Não sei se você já reparou, mas houve uma mudança aí na cobrança. Então, qual que é o perfil da banca hoje? O que a gente pode notar, né? Que delimita o perfil desta banca, tanto em português, quanto em redação. Vale a gente lembrar que, né? Essa classificação aí, que a gente está fazendo, é para português e redação, ok? Português e redação. Então, é de média para alta complexidade, não é uma prova tão fácil assim. Você tem que ter estudado para poder obter um número de acertos significativo, satisfatório. Atualmente, né? Essa banca tem apresentado textos curtos. Então, desde que houve a mudança de título aí, de nome de UFG para Instituto Verbena, a gente vem percebendo que as provas não têm mais textos extensos, cansativos, que a prova tem trazido mais questões de gramática ao invés de interpretação textual. Os comandos têm sido mais diretos, ok? Em relação à redação, a gente já percebe que houve a permanência da cobrança. Enquanto em português a gente percebe uma mudança, né? Que mudança é essa, pá? Olha, eu tenho textos curtos, eu tenho questões que tratam mais de gramática, eu tenho comandos mais diretos. Já em redação, continua a mesma coisa. A gente tem uma prova discursiva a partir de propostas diferentes. Que propostas são essas? Artigo de opinião, carta de leitor, manifesto editorial, agora carta aberta, crônica, dentre outros. Então, a gente percebe que isso se mantém. Não houve mudança em relação à redação. Explora aí diferentes gêneros textuais, que eu acabei de falar, né? Você tem um tema que é abordado de forma diferente dependendo do gênero textual. Então, esse é um ponto de atenção. A gente tem que ter aqui, ó, atenção, ok? Por que a gente tem que ter atenção? Porque não é simplesmente o texto dissertativo argumentativo. Você tem aqui uma cobrança a partir de gêneros textuais. Tudo bem? A gente tem uma coletânea de textos que não é mais extensa, tá? Isso aqui foi erro de produção. É uma coletânea de textos mais curtos, né? Então, a mudança que a gente pode apontar aqui é que os textos agora do Instituto Verbena, na redação, são textos curtos, tá? Então, essa coletânea, ela tá pequena. Não é mais ali páginas e páginas, né? Pra quem andou observando, lendo provas aí do Instituto Verbena e da UFG, vai perceber que há, sim, uma mudança. E a gente tem, claro, uma correção que é criteriosa. Então, estude redação, né? Eu sempre digo, não deixe pra você estudar redação em cima da hora, perfeito? Tente estudar com mais antecedência. É muito importante, ok? Aí, Paula, mas eu não estudei. O que que eu posso fazer? Você vai fazer comigo aqui uma breve revisão. Peguei aqui uma prova recente do Instituto Verbena pra gente resolver questões de língua portuguesa e também peguei uma prova pra gente trabalhar a redação a partir de análise, critérios de correção e tudo mais, perfeito? Então, vamos lá. Nós temos aqui um pequeno texto, tá? Isso da prova de língua portuguesa, tudo bem? Língua portuguesa, prova recente deste ano, 2023. Então, vamos lá. Eu acredito que o perfil vai se manter. Então, vamos observar aqui, olha. Cumpre-nos, antes a nós, os vivos, dedicar-nos hoje à obra inacabada, até este ponto tão notavelmente adiantada pelos que aqui combateram. Antes cumpremos a nós, os presentes, dedicar-nos à importante tarefa que temos pela frente, que estes mortos vulneráveis nos inspirem a uma maior devoção a causa pela qual deram a última medida transbordante de devoção, que todos nós aqui presentes, solenemente, admitamos que estes homens não morreram em vão, que esta nação, com a graça de Deus, renasça na liberdade, e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desapareça da face da terra, tá? Esse é o discurso de Jetbug, tá? Então, vamos lá para a primeira questão. Texto curtinho, né? Faz parte aí de um discurso, ok? Bem simples, bem fácil de compreender. Nós temos aqui, olha, o discurso político é um gênero textual argumentativo, né? Então, o discurso é argumentativo. Por que o discurso é argumentativo? Porque ele visa convencer o seu interlocutor, não é isso? Quem faz um discurso político, quer convencer, né? Pessoadir aí o seu interlocutor para que concorde, né? Com ele, em que se defendem ideias e convoca-se o público a pensar sobre o caminho que um país ou uma comunidade deve tomar. Nesse discurso de Abraham Lincoln, as estruturas linguísticas mais recorrentes do gênero são O que é que são estruturas linguísticas? Às vezes, quando a prova vem com esses termos, os alunos, os candidatos, eles ficam um pouco receosos. Estrutura linguística são os padrões, né? De palavras utilizadas ali na prova, ok? Tudo que é linguístico é da língua, então são palavras, né? São termos recorrentes que aparecem na prova. No caso, essas estruturas, esses termos recorrentes, eles fazem parte do gênero discurso. Então, o que eu percebo? Eu tenho um uso de orações coordenadas diretas? Será que é isso que compõe um discurso político? Eu tenho a invocação retórica do sagrado? Será que há algo voltado para o sagrado ali? Eu tenho uso de verbos conjugados no futuro? Ou eu tenho as sequências injuntivas? Para que fique mais claro aqui, vamos voltar nesse texto, né? Aí, Paula, eu não tive tempo, eu não consegui ler. Aí, digo mais. Quem quiser este material, chame lá no meu Instagram, prof.paulapombo, tá? Que eu passo esse material para você, ok? Então, vamos lá. Cumpre-nos antes a nós, os vivos, dedicarmo-nos hoje à obra inacabada, até este ponto tão notavelmente adiantada pelos que aqui combateram. Antes, cumpre-nos a nós, os presentes, dedicarmo-nos à importante tarefa que temos pela frente, que estes mortos veneráveis nos inspirem a uma maior devoção à causa pela qual deram a última medida transbordante de devoção. Que todos nós aqui presentes solenemente admitamos que esses homens não morreram em vão, que esta nação, com a graça de Deus, renasça na liberdade. E que o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desapareça. O que a gente percebe aqui? A gente percebe uma espécie de ordem, né? Olha, cumpre-nos a nós. A gente, dedicarmo-nos. É como se eles estivessem mandando, orientando, né? Cumpre-nos, dedicarmo-nos, tão notavelmente pelos que aqui já combateram. Olha, de novo, dedicarmo-nos a importante tarefa que temos pela frente. Nos inspirem em uma maior, que nos inspirem, né? Devoção pela causa transbordante. Que todos nós aqui presentes admitamos, né? Que esses homens não morreram em vão, né? Com a graça de Deus, renasça na liberdade. Que o governo do povo jamais desapareça. Então, a gente tem uma sequência que é muito clara, de ordem aqui. Que a gente conhece como injuntiva ou injuntivo, né? Vamos voltar aqui à questão. Então, a gente tem aqui as sequências injuntivas, tá? Injuntivas, ok? Que é aquele traço textual que indica aí ordem, né? Orientação, pedido. Então, isso é bem característico do gênero discurso, perfeito? Então, a primeira questão aí, letra D, perfeito? Primeira questão aí, letra D, tá? Primeira questão, letra D. Isso aqui é tranquilinho. Pelo menos é pra ser tranquilo, tá? Não é pra gente ter nenhum drama aqui. Então, vamos à segunda questão aí. Lembrando que essa prova, ela é recente, tá? 2023 aí. Tem pouco tempo que aconteceu. Aconteceu agora em junho, né? No final de junho. Para técnico-administrativo em educação, nível superior. Mas quem vai prestar prova do nível médio, também pode ficar nessa aula aqui e receber essas orientações. Porque o nível, né? A complexidade do nível médio para o superior não muda tanto assim, tá? É quase nada. São detalhes de algumas questões. Então, vamos para a segunda questão aí. O discurso de Jetsberg está semanticamente estruturado pela... Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó. Quando a gente fala semanticamente... Lembra o que é a semântica? Sentido e significado de palavras, tá? Semântica é sentido e significado de palavras, ok? Então, o discurso de Jetsberg está semanticamente estruturado pela... Então, como é que ele faz essa relação entre... Os mortos e vivos? Será que ele diz que os vivos presentes e os mortos esquecidos... Essa relação é similar? Na realidade, o texto diz o seguinte... Que esses mortos, né? Eles devem estar sempre sendo lembrados e devem inspirar quem continua vivo, né? Então, a alternativa correta aí, letra B, né? Sempre lembrar de que o trabalho dos combatentes mortos deve inspirar os vivos. Essa é a relação que ele traz dentro do texto dele, ok? Então, segunda questão aí, letra B, ok? Letra B. Também uma questão muito fácil, tá? Se eu estiver falando muito rápido, você pode pausar, tentar resolver as questões e depois voltar a explicação para saber se você conseguiu acertar, perfeito? Como é que a gente aprende português? Resolvendo questão. É assim que a gente aprende português, né? O português, ele parece ser muito difícil, mas não é. Quando você se dedica, resolve questões, presta atenção na explicação da professora, você consegue obter êxito. Vamos aí, então, na terceira questão. Na sequência, o governo do povo, pelo povo e para o povo, as preposições indicam, respectivamente, indicar aqui o que ele quer na prova. Quer saber, simplesmente, o sentido dessas preposições. É isso que se quer, o sentido das preposições. Que preposições? Lembremos que as preposições, elas são uma classe de palavras aí que servem para conectar palavras, elementos dentro da oração e completar sentidos, né? Completar sentido de nomes e verbos. Olha, o governo do povo. Que sentido tem esse do povo? Que sentido tem esse pelo povo? E que sentido tem esse para o povo, tá? Então, indicam respectivamente. Respectivamente significa, tá? Pra quem não sabe aí, nessa ordem. Que ordem é essa? Do, pelo e para, ok? Então, significa que do é pertencente e pelo feito por, para, destinado a, na letra B nós temos, gerido por, junto com, obra de, na letra C, partido, a par de, instruído para, na letra D, afim de, através de, concebido por, então A, B, C ou D, olha, o que é do povo pertence ao povo, né? É pertencente. O que é pelo povo é feito por alguém. E o que é para é destinado. Então, a alternativa correta aí, letra A. Letra A de amor, né? Então, letra A. Terceira questão, letra A, ok? Depois, ao final aqui da resolução de questões, você vai colocar quantas questões você acertou, perfeito? Coloca lá. Aqui eu trouxe cinco questões. Então, imagina que você acertou, ó. Quatro de cinco. Cinco de cinco. Já coloca pra mim, perfeito? Que eu quero saber. Então, terceira questão aí, letra A. Terceira questão, letra A. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui na nossa resolução. Espero que estejam gostando. Se, né, estiverem gostando aí, dê um like nessa nossa aula, né? Então, dá uma curtida aí na nossa aula. Compartilha esta aula. Comenta nesta aula e se inscreve no canal, que é importante. Ajuda muito o meu trabalho, perfeito? Então, vamos lá. Nós temos aqui um texto, né? É retirada aí um trecho da música do Emicida. Se chama A Ordem Natural das Coisas. A merendeira desce, o ônibus sai. Dona Maria já se foi. Só depois é que o sol nasce. De madrugada que as aranhas descem no breu. E amantes ofegantes vão para o mundo de Morfeu. E o sol só vem depois. O sol só vem depois. É o astro rei, ok? Mas vem depois. O sol vem depois. Do álbum Amarelo de 2019. Muito boa essa letra aqui. Boa para a gente pensar, refletir, né? Principalmente aí sobre a vida do trabalhador brasileiro. Eu já deixo aí um questionamento para você refletir sobre o título, né? Desse texto, dessa música. Olha, A Ordem Natural das Coisas. A ordem natural seria o sol nascer primeiro. Mas ele só vem depois. Por que ele só vem depois? Quem é trabalhador classe C aí, sabe por que ele só vem depois. Vamos lá. Então vamos para a próxima questão. Nós temos assim, ó. A focalização é um fator de textualidade por meio do qual o título direciona a leitura do texto. Assim, a ordem natural das coisas, segundo o rap, é. Isso aqui é interpretação e compreensão de texto, né? O que é a ordem natural das coisas? Veja o seguinte, quando fala focalização, é o foco desse texto. Qual é o assunto principal desse texto? Então não é nada demais, né? Tem aqui um nome diferente, mas não é nada demais. Olha, a focalização é o foco, né? É o aspecto central, tá bom? Então vamos entender assim como o aspecto central. Qual é o aspecto central da ordem natural das coisas? Letra A, isso aqui é interpretação, facinho e lindinho, tá? As aranhas acordarem enquanto os trabalhadores dormem? B, os casais se amarem antes que o dia comece? C, os trabalhadores estarem na rua antes que o sol nasça? Ou D, dona Maria acordar depois da merendeira? Veja, isso aqui é muito fácil. Os trabalhadores estarem na rua antes que o sol nasça. Principalmente em cidades como São Paulo, aí. Que as pessoas têm que pegar várias conduções para poder chegarem ao seu destino de trabalho. Então, letra C, com certeza. Olha, a ordem natural das coisas é que o trabalhador acorde e levante primeiro na madrugada para cumprir aí o seu dia. E o sol, o sol vem depois. O ideal seria o quê? Que o trabalhador pudesse acordar somente depois que o sol nasceu. Mas não é assim, não é a realidade, né? Então, quarta questão aí, letra C, tá bom? Então, letra C, vamos para a próxima questão. Olha que maravilha. Vamos lá. No rap de emicida, a principal estratégia de coerência... Ah, meu Deus do céu, o que é coerência? Tem muitas palavras na língua portuguesa. Coerência, meus amigos, nada mais é do que sentido lógico, ok? E aí, sentido lógico, coisa tranquila, fácil de se saber, sentido lógico, tá? Então, vamos lá. Então, a principal estratégia de coerência caracteriza-se pela progressão temática, ou seja, pelo desenvolvimento desse texto. É claro que é por essa fusão, por essa mescla, né? Entre o que é falado e o que é escrito, principalmente no rap. A gente tem essa presença de forma mais aguçada, tudo bem? Então, a quinta questão aí, letra D. E aqui a gente encerra, tá? Aqui a gente encerra as questões de língua portuguesa. Uma aulinha bem rápida, só para a gente perceber o perfil da banca, né? Só para a gente perceber aí como é que está aparecendo língua portuguesa. Vá tranquilo para a sua prova, textos curtos, leia com atenção. Procure decifrar o sentido das palavras trazidas, porque isso é muito importante. Agora, joga aí para mim quantas questões você acertou e já dá o like nessa aula, tá? Que é muito, muito, muito importante. Curte essa aula, compartilha, cometa. Já deixa aí, ó, a sua pontuação. Quanto foi que você tirou? Quero saber quem acertou 5 de 5, tá bom? Esse é o desafio. Português só se aprende resolvendo, perfeito? Português só se aprende resolvendo. Agora, vamos para a redação. Redação costuma ser o terror também. Eu estou bem enrolada aqui na minha vida, né? Eu dou aula sobre duas disciplinas que o povo ama, adora. Eita, Paula, está enrolada. Olha só. Então, vamos lá. Critérios de correção da redação. Essa prova vale 100. Veja, 100 é muito ponto. Muito, muito, muito. E você não pode vacilar. A redação é a sua carta na manga, tá? É a sua carta na manga, ok? Você não pode desperdiçar essa pontuação maravilhosa de redação. Então, vou te ensinar aqui, né? Delimitando de forma mais breve, claro, né? Sobre os critérios de redação, como que a gente pode desenvolver esse texto, qual que é a melhor alternativa, tá? Eu tenho aí cursos de redação para o Instituto Verbena. Depois, dá uma procurada aqui na descrição do vídeo, tá? E também lá no meu Instagram, arroba prof.paulapombo. Você procura lá, ó, prof.paulapombo. Se bem que se você colocar só paulapombo, né? Acho que não aparecerão muitas com esse sobrenome aí bem diferente, né? Vamos lá, então. Olha só. Quais são os critérios de correção da redação? Você tem adequação ao tema, você tem adequação à leitura da coletânea, ok? Então, tema, leitura da coletânea. Eita, que esse meu certo aqui saiu todo, todo, todo errado. Vamos lá, então. Olha só. Adequação ao tema, não vai ter muito jeito. A coletânea, ao gênero textual e à modalidade escrita, tá? O único que eu permito você ainda cometer aí, digamos, qualquer deslize é, com certeza, somente, tá, gente? Somente na modalidade escrita. De resto, eu não admito, tá? A gente vai ter um direcionamento aqui nessa aula para que você consiga desenvolver uma boa redação na sua prova, ok? Então, vamos lá. Adequação ao tema, a leitura da coletânea, ao gênero textual e à modalidade escrita. 100 pontos. Você tem que fazer pelo menos 80 pontos, tá? Menos que isso não dá, não aceite. Então, vamos lá. Nessa reta final, o que a gente pode fazer? Vamos aqui entender por onde seguir, tá bom? Então, já vai fazendo as suas anotações. Vamos perceber o seguinte, que esta banca, ela costuma cobrar, então, alguns gêneros textuais, tá? O mais cobrado, digamos assim, é o artigo de opinião. Depois, você tem carta de leitor, você tem manifesto, você tem editorial e algumas provas têm trazido aqui, ó, carta aberta. Então, veja o seguinte, esses são alguns dos gêneros cobrados, tá? Pelo Instituto Verbena na prova discursiva, certo? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai se basear naquele que mais cai, tá? Que é o artigo de opinião. Então, muito provavelmente, muito provavelmente, é 100% de certeza? Claro que não, né? Não sou vidente, não. Mas é quase certo que deve cair artigo de opinião. As provas recentes, mais recentes, têm trazido sempre o artigo de opinião, tá? Quando não é artigo de opinião, é carta de leitor. Você tem aquela duplinha mágica, artigo de opinião e carta de leitor. Então, veja só, o artigo de opinião aqui, ó, ele é um texto do tipo dissertativo argumentativo, tá? Onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe este nome. Essa é a configuração básica do artigo de opinião, não é mesmo? Então, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Artigo de opinião, tipo de texto dissertativo argumentativo. Então, ele tem o quê? Introdução, desenvolvimento, conclusão, concorda comigo? Em que você tem que expressar o seu ponto de vista. Olha que maravilha aí. Você tem um ponto de vista definido? Ai, Paulo, eu não sei, né? Vamos lá, preste atenção aqui. Então, isso aqui é tranquilo, delimitação básica, né? Do que seja aí um artigo de opinião. Quais são, então, as suas características? Nossa, quais são as características? Você tem, né? Em geral, os assuntos são atuais ou polêmicos. É o assunto, né, que o artigo de opinião, né, geralmente pede. Para quem é da educação, vamos supor assim, vai, provavelmente, vai cair um tema dentro desse eixo temático que é a educação. Mas se você que está me assistindo vai fazer para a área da saúde, provavelmente, né, vai estar relacionado à sua área de atuação. Então, esses temas, temas relacionados à área de atuação, tá? Do candidato. Isso é o mais comum, tá? Isso aqui é o mais comum, tá? Tranquilidade aí. É o mais comum. E você tem que saber dissertar, né, dentro de um tema que seja da sua área de atuação. Precisa ler, precisa escrever, né, sobre. É comum que os artigos de opinião sejam escritos na primeira ou na terceira pessoa, tá? Na primeira ou na terceira pessoa. Para os meus alunos, eu indico a primeira pessoa do plural, nós, tá? Isso faz com que a sua redação, ela vá aderindo às características e facilite o olhar do avaliador para isso. Uso de títulos atraentes para chamar atenção. Então, o título, ele não pode ser esquecido, tá? Você não pode deixar de colocar o título. Onde é que eu vou colocar esse título? Você vai colocar esse título, ó, na linha 1, perfeito? Você não pode esquecer do título. Isso pode afetar aí a correção do seu texto, né? Afetar a sua pontuação. Na linha 1. Se não tiver espaço destinado para o título, você vai colocar na linha 1, tá? A argumentação aí, ó. A argumentação, ela é direcionada a convencer esse leitor, tá? Direcionada a convencer esse leitor, perfeito? Então, veja. Você deve convencer. Como é que você vai convencer argumentando? O que é argumentar? É trazer repertório e fazer uma reflexão em cima dele. Uso de linguagem objetivo e de fácil compreensão. Para quem acha que para escrever uma boa redação precisa usar palavras difíceis, não é o caso, tá? Você vai sempre ser direto, objetivo, utilizar ali o português formal. Então, evite, evite aí qualquer expressão coloquial. Evite expressões coloquiais. O que é isso? Expressões coloquiais. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Pensa, imagina que eu quero dizer que as teorias, né? Teorias não, mas vamos pensar. As concepções, as reflexões acerca da educação têm ido para cima. Para que eu vou falar ido para cima? Ido para cima. Não, isso é coloquial. Você pode falar que as reflexões acerca da educação tornaram-se mais evidentes. Olha que diferença na linguagem, né? Então, evite aí expressões coloquiais. E um fato bem importante é que a gente tem que pensar que o artigo de opinião, normalmente ele é assinado pelo escritor, mas em concursos públicos a gente não assina. Não assina. Nós não assinamos. Tudo bem? Você não vai assinar. Inclusive, a proposta de redação deixa isso bem claro para o candidato. Nenhuma rubrica, rubrica, perdão, nenhuma inicial, nada. Você não pode. Qualquer situação que coloque a sua identificação em evidência faz com que você seja eliminado do concurso. Ok? Tudo bem? Perfeito até aí? Então, isso aqui é tranquilo, tá? Tranquilo, bacana. Para você que tem muita dificuldade aí em redação, saiba que os meus alunos, eles recebem um direcionamento para que eles possam justamente diminuir essa dificuldade, né? A gente trabalha aí a partir de um esqueleto, tem todo um direcionamento. Isso faz toda a diferença na hora da prova. Vou já mostrar para vocês por quê, tá bom? Então, olha só. Quais são os elementos do artigo de opinião? O título, que é um elemento pré-textual, vai vir ali ou numa linha destinada a ele, ou na primeira linha, não esqueça, por favor. O uso da primeira pessoa, um caráter dialogal. Então, você vai estar convocando esse leitor. E eu digo uma coisa, isto aqui faz toda a diferença para identificar o seu texto com o artigo de opinião. São dois elementos fundamentais. Título e esse convocamento aí do leitor. Então, convocamento, não, convocação. Perdão. Professora de português também, às vezes, dá um branco aqui na cabeça, tá? Então, esse convocar o leitor faz toda a diferença. Toda a diferença. A argumentação é levada e não vai ser assinado. Atente-se, sobretudo, para o que é pedido aí na sua proposta de redação. Entenda o tema, tá? Compreenda este tema, perfeito? Então, vamos lá. Quais são as etapas, então, do artigo de opinião? Então, você tem aí, ó, você tem aí isso que você já conhece, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui vai uma situação importante. A conclusão, geralmente, quando é artigo de opinião, não se pede, não se pede proposta de intervenção. Ah, eu tenho que dizer que o Estado, por meio de tal coisa, vai fazer isso e aquilo? Não é necessário. A não ser que a banca peça explicitamente. Eu oriento os meus alunos, né? A gente tem lá dois tipos de conclusões no curso. Mas eu oriento, né, a ler a proposta e observar que você vai perceber que a banca, ela não cobra a proposta de intervenção. Ah, mas eu posso ser penalizado? Pelo que eu observei nas correções dessa banca, não. Se você colocar lá uma proposta de intervenção, você não é penalizado. Mas vamos tentar fazer o texto, a redação, no caminho que deve ser feito, né? Então, artigo de opinião não pede. Como é que eu faço isso, Paula? Você simplesmente vai só reafirmar o que disse, deixando claro ali que é necessário, né, uma atenção maior, por exemplo. Mas você não vai necessariamente ter que elaborar uma proposta de intervenção detalhada e tudo mais. Todas as etapas desse texto devem ter um caráter dialogal. O que é caráter dialogal é diálogo, caráter de diálogo. Quem é que dá, agora olha aqui, quem é que dá esse caráter dialogal? É você chamar o leitor para o seu texto. É isso que faz com que o seu texto tenha esse caráter dialogal, percebe? Então, é muito, muito importante fazer esse chamamento ao leitor, tá? Fazer esse chamamento. Vamos a uma proposta de redação da Prefeitura de Goiatuba, deste ano, tá? 2023. Então, olha só. A banca, ela vem, né, sempre com a explicação do que é o artigo de opinião e depois, de fato, ela vem para a proposta. O artigo de opinião é um gênero do discurso argumentativo que, inclusive, tem a finalidade de, deixa eu colocar o foco aqui, ó, e tem como finalidade apresentar o ponto de vista do articulista, locutor do texto, acerca de algum assunto relevante socialmente. Circula, em especial, em jornais e revistas e sites da internet e pode tratar de temas polêmicos, em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada no texto, predominam sequências expositivas e argumentativas. Por que que predominam sequências expositivas e argumentativas? Por quê? Você tem que trazer dados, repertório, né, a parte da exposição. E a argumentativa é a reflexão que você faz aí em cima desses dados, desse repertório, ok? Então, imagine que você recebeu o convite, aqui já é a proposta, tá, gente? Então, a proposta aqui, ó. Vamos lá, demarcar essa proposta, ó. Então, essa é a proposta. Então, imagine que você recebeu o convite para escrever o artigo de opinião a ser publicado em um jornal de circulação na universidade. Em seu artigo, posicione-se e fundamente a defesa de seu ponto de vista com argumentos que problematizem o tema. Violência nas escolas. Dois pontos. Contradição entre educação e barbárie. Então, você tem que tratar aí. A primeira pergunta que você faz, né, eu sempre digo aos meus alunos, você nunca parte para a escrita. Primeiro você entende o tema, depois você vai selecionar aí os seus argumentos, os seus tópicos de discussão. Então, a pergunta que você deve fazer é quais são as contradições entre educação e barbárie, ok? Quais são as contradições? E aí, a partir desse questionamento, você vai elencar duas, tá? Uma, duas. Dois tópicos aí para você discutir. O que são esses tópicos? São aqueles que você vai, digamos assim, trabalhar no seu desenvolvimento, tá bom? São aqueles que você vai trabalhar no seu desenvolvimento. Agora, é o seguinte, então, o tema é violência nas escolas, contradição entre educação e barbárie. Esse tema, ele tem que aparecer necessariamente no seu texto, só que você nunca, quando vem dois pontos assim, você nunca repete com os dois pontos. Então, é válido tratar sobre a violência nas escolas, principalmente no que diz respeito a contradição entre educação e barbárie. Então, tá vendo? Há uma forma diferente de a gente abordar essa situação, tá bom? Vamos fazer o seguinte, a gente vai analisar como fica isso em uma redação. Como seria a análise dessa redação? Essa aqui é uma redação de uma aluna que fez mentoria comigo, tá? Uma aluna que fez mentoria comigo. Ela fez uma ótima pontuação aí, tirou 95 de 100 pontos e a gente vai identificar aqui os critérios de avaliação da redação. Então, a gente vai analisar esta redação, ok? Vou mudar aqui de tela para vocês, para vocês poderem acompanhar, tudo bem? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui essa redação para que vocês consigam observar melhor. Então, olha só, folha de rascunho aqui. Então, nós temos o tema, aqui eu vou copiar aqui o tema, tá bom? Deixa eu mudar aqui. O tema da redação é violência nas escolas, inclusive esse tema de violência já caiu no passado, né? Enquanto instituto UFG e voltou. Contradição entre educação e barbárie, ok? Esse é o tema. Aqui eu já noto que ela esqueceu de colocar o título. Não tem título, tá? Não tem o título aí, mas vamos ver. Então, ela separou aí a primeira linha para o título e esqueceu de colocar o título. Segundo a Constituição Federal de 1988, A educação é um direito de todos os cidadãos, visto que é uma prerrogativa do povo brasileiro. A violência nas escolas tem sido pauta de debate por vários estudiosos da educação e da segurança, da educação, da segurança e também da sociedade. Convido você, caro leitor. Olha aqui já um chamamento. A refletir sobre essa violência nas escolas, no que tange a contradição entre a educação e a barbárie. Então, vê que ela traz esse tema de forma integral. Eu já consigo observar esse tema aqui. Deixa eu descer, tá? Já consigo observar esse tema aqui presente na redação dela, ok? O que é muito bom para que esse avaliador consiga identificar os critérios bem nitidamente. E ela não sofre, o candidato não sofra, não seja penalizado na sua nota. Para isso, é válido analisar alguns pontos. Primeiramente, é importante analisar a sala de aula como espaço de diversidade, visto que é um assunto pertinente na atualidade. De acordo com a matéria publicada na revista Terceiro Incluído, a sala de aula é um lugar de pluralismo, de troca de ideias e experiências. Porém, é necessário saber enfrentar os problemas advindos das diferenças sociais étnicas, entre outras. Assim, é importante um trabalho pela busca do respeito à diversidade. Você não acha? Mais um chamamento aqui, ó. Então, vamos lá. Logo, é importante também considerar as diferentes formas de violência presentes nas escolas. Segundo o artigo Violência Escolar Uma Percepção Social, a violência mais comum não é a violência física, mas sim a psicológica. Um exemplo dessa violência é o bullying, muitas vezes menosprezado e até considerado brincadeira. Tal violência pode causar sérios problemas como abandono escolar, baixo rendimento escolar e problemas psicológicos. Infere-se, portanto, que a busca pelo respeito à diversidade, bem como um olhar atento às diversas maneiras que a violência nas escolas pode assumir, é importante para que haja um ambiente escolar de formação social inclusivo e seguro, garantindo assim o que prevê a Carta Magna Brasileira. Então, vamos analisar aqui, olha só. Nós temos o chamamento ao leitor, vamos analisar o gênero primeiro. Nós temos o chamamento ao leitor, nós temos a linguagem em terceira pessoa, né? Que faz parte também, geralmente as pessoas utilizam muito mais a primeira pessoa do que a terceira pessoa, mas ainda assim, né, está dentro do que prevê, está dentro do que prevê a característica do gênero. Não tem o título, mas conforme a nota que a aluna recebeu, isso não influenciou, tá bom? Isso não influenciou aí na nota, ok? A gente percebe que há uma organização dessa redação, né? Primeiro, logo, e portanto, a gente tem um encadeamento dessas ideias. Então, está dentro do gênero, ela não faz uma proposta de intervenção detalhada, só diz que realmente é preciso buscar pelo respeito, então ela reafirma tudo aquilo que ela disse, ok? Dentro do gênero, perfeitamente. Sobre o tema, o tema é trazido de forma integral para o texto dela, inclusive repete esse texto, adequando o que é excelente, né? Ela fala aqui, ó, muito organizadamente, analisar a sala de aula como espaço de diversidade. Para quem não sabe como adequar a coletânea, aqui vai a dica de ouro. Olha só, como é que você faz adequação à leitura da coletânea? Você vai utilizar como repertório, certo? Então, olha, de acordo com a revista Terceira Incluído, a sala de aula é um lugar de pluralismo. Isto aqui, ó, é paráfrase, gente, paráfrase. Sala de aula é um lugar de pluralismo, de troca de ideias. Ela pegou ali a informação essencial do texto, tá? E trouxe para cá, para a redação dela. Isso é adequação da coletânea. Você traz um texto que está relacionado à sua discussão e utiliza de forma parafraseada. Aqui no segundo parágrafo de desenvolvimento, a gente tem a mesma coisa. Segundo o artigo, violência escolar, uma percepção social. Então, nós temos aqui, ó, ela traz de novo, faz uso de novo da coletânea, né? Além, claro, de que nessa prova aí de Goiatuba, a Constituição Federal, ela compõe aí a coletânea 1, não é verdade? Então, isso aqui também pode ser utilizado como adequação à coletânea. É você trazer esse texto para a sua redação, aliando ao tema, ao debate que você propõe, tudo bem? Sobre aí, então, o gênero, está dentro do gênero, primeira pessoa, chamamento do leitor, a defesa de ponto de vista dela é muito bem trabalhada. Então, quando diz assim, ó, visto que é um assunto pertinente na atualidade, isso é um ponto de vista. Quando eu digo assim, é importante, uma das diferenças sociais aqui, ó, vou colocar o ponto aqui. Então, olha só, assim, é importante um trabalho de busca pelo respeito à diversidade, isso é opinião, né? Tudo isso eu ensino aos meus alunos a como estruturar uma redação com, né, de acordo com a estrutura correta desse texto. Então, você tem aqui, ó, quando ela diz que a violência, mas como não é a física, mas sim a psicológica, e um exemplo de violência é o bullying, muitas vezes, menosprezado se a opinião dela, né? Então, a gente percebe que está dentro mesmo do gênero, que está dentro do tema, que ela faz a... que ela faz ali o uso da coletânea, que apesar das rasuras, veja o seguinte, ela não teve, é... ela não teve penalidades, né, por conta dessas rasuras aqui, tudo isso foi considerado pelos avaliadores. Então, perceba o seguinte, às vezes você fica com medo de rasurar, né, se precisar, passe o risco, né, e reescreva, para que você apresente uma boa redação. Outra coisa importante, quando a gente vai lá para a coesão e coerência, que foi onde ela tirou aí 15 pontos, né, e eu acredito, no meu ponto de vista profissional, né, que ela traz bastante conectivos, olha, desde o início, traz bastante conectivos e consegue articulá-los muito bem, não há nenhuma inadequação desse conectivo, também não há incoerências, né, contradições no texto dela, daria para tirar uma nota melhor, né, então ela tirou aí 20 pontos na adequação ao tema, 20 pontos na adequação à leitura da coletânea, 20 pontos na adequação do gênero textual, 20 pontos na escrita, mas tirou 15 pontos aí em coesão e coerência. Quando eu digo que a redação é a carta na manga, né, essa aluna aí estava na posição 48, tá, 48, por causa da prova objetiva, e ela já está entre as vagas imediatas por causa da redação, então ela ficou com 95 pontos na redação. A minha dica para você agora, neste momento, é entenda a estrutura, como é que eu faço, Paula? Disserte dentro do tema, traga esse tema de forma integral, faça o chamamento ao leitor, aí se for aí, se tiver artigo de opinião, que eu acredito muito que vai ter o artigo de opinião, use os textos da coletânea de forma parafraseada, que isso vai te ajudar muito, e veja que ela nem completou aqui as 30 linhas, eu sempre digo, preenche tudo o que dá, mas ela fez um bom trabalho, olha, traz a coletânea, segundo o artigo, a violência mais comum não é a física, e além de afirmar, ela explica, você, toda afirmação que você faz, você deve explicar, ou simplesmente justificar, correto? Justificar, se for artigo de opinião, então, você já sabe o que tem que fazer, e não esqueça do título, desde já, eu desejo a você uma boa prova, querendo este material, chama lá, chama lá, no meu Instagram, ou no meu WhatsApp, está aqui os meus contatos para vocês, precisando, chame lá, ok? Boa prova, e até a próxima oportunidade!